Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública, com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. E se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta, arroba tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 51-985-946-773. E o assunto de hoje é direito do trabalho. Geralmente recebemos muitas perguntas também sobre direito do trabalho e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Diego Paim. Seja muito bem-vindo. Olá, João. Um olá especial a toda a equipe aqui da TVE e um olá mais especial ainda para os nossos telespectadores que preenchem aqui o programa, mandando dúvidas sempre muito qualificadas aqui para a gente poder responder. E para mim é sempre uma honra participar aqui do programa, João. Bom, então tá. Então já vamos para a nossa primeira pergunta, pergunta que é de um telespectador anônimo. Meu pai era servidor federal, se aposentou em 1988 e faleceu em 2004. Agora fiquei sabendo que ele teria direito a alguns valores do PASEP, que não solicitou administrativamente nem judicialmente. Na hipótese de haver esse direito, estaria prescrito, Dr. Diego? Muito bem. Só um panorama geral antes, João, o pessoal de casa entender do que nós estamos falando, tá? Existem dois programas, o PIS e o PASEP. O PIS é o programa de integração social que ele paga um abono salarial anual para os empregados da rede privada, né? Empregado seletista, que tem ali pelo menos 5 anos de carteira assinada, faz parte do programa, recebe proporcionalmente um abono salarial anual. Para o servidor público existe o PASEP, que é um programa específico para o servidor público. Também dá direito a um abono salarial. com relação à pergunta do telespectador, ele faleceu em 88, antes mesmo de eu nascer, João, em 88, o ano da nossa Constituição Federal. Não, ele faleceu em 2004. Ah, ele se aposentou, né? Em 88 e faleceu em 2004. Perfeito. Obrigado pela correção. Já tinha nascido já. 2004, já há algum tempinho. Nasci em 90, o pessoal de casa saber. Então, o prazo prescricional para ingressar com uma ação judicial pedindo o saldo das contas do PASEP, via de regra, ele é de 10 anos, João, pelo Código Civil. Mas tem algumas exceções à regra. Por exemplo, se o servidor tinha um filho menor de idade e aquele menor de idade ele vai ter o direito a requerer aquele saldo, aquela verba, para o menor de idade não corre prescrição, João. Ah, interessante, sim. Vai começar a correr a prescrição quando ele completar 16 anos de idade. Ah, mas o Dr. Diego é só com 18 que é maior de idade. Sim, mas o Código Civil prevê que a partir de 16 anos a pessoa é relativamente capaz. Então, ela é capaz para alguns atos da vida civil. Não todos, porque aí todos é só com 18 anos, né? Se a pessoa for, é civilmente capaz. Mas aí começa a correr a prescrição com 16 anos. Então, resumindo a resposta aqui para o nosso telespectador. Procure um advogado, preferencialmente, que faça a área do direito administrativo, que lide com servidor público, com PASEP, para verificar se neste caso, mesmo após o passado 20 anos, é difícil, mas talvez o advogado ainda ache alguma brecha na prescrição para conseguir buscar o seu direito, mas aí somente ele analisando o caso concreto para lhe responder com certeza se você vai conseguir buscar o saldo do PASEP aí do seu pai falecido. Não, quando o pessoal fala PIS, PASEP, a gente pensa que é a mesma coisa, né? Eu não sabia que a diferença do PIS e PASEP... É, e o pessoal fala, ah, eu não recebi o PIS. Na verdade, ninguém recebe o PIS. O PIS é o Programa de Integração Social, abreviação aí é PIS, que lhe dá direito a um abono salarial, que o pessoal também chama popularmente de décimo quarto salário, né, João? Sim. Mas é lembrando, a pessoa tem que ter recebido uma renda média mensal de até dois salários mínimos, tem que estar inscrito no PIS, a empresa tem que informar o nome dele na RAIS, que é a Relação no Áudio de Informação Social. E a pessoa, por exemplo, trabalhou três anos, três meses naquele ano base, ela vai receber três barra dozeavos de abono salarial, não vai receber inteiro, né? Do abono que é pago pelo PIS. Que é pago pelo PIS, perfeito. Bom, então agora a pergunta de um outro telespectador anônimo, ele falou o seguinte, fui dispensado pelo meu patrão e estou contestando a demissão. Acontece que eu era membro da CIPA, indicado pelo meu empregador. Estou certo em não aceitar essa demissão, doutor Diego? Infelizmente, nesse caso, ele não está certo, João. O que é a CIPA para todo mundo saber do que estamos falando? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédios. Que essa é uma novidade legislativa, desde 2023 foi acrescentado o assédio, João. Também como uma norma de saúde e segurança do trabalho. Então, atualmente, a CIPA é a Comissão Interna que previne acidentes de trabalho e também assédios no ambiente de trabalho. Tanto assédio moral quanto assédio sexual. E como é que essa comissão atua? Bom, são eleitos membros para representar a CIPA e parte desses membros são eleitos pelos empregados e parte são indicados pelos empregadores, pela empresa, para que se forme uma comissão justa. E os CIPA e os CIPA e os CIPA e os CIPA eleitos pelos empregados eles detêm uma estabilidade provisória no emprego. Essa estabilidade, ela vai desde o registro na candidatura até um ano após o término do mandato. O mandato do CIPA ele é de um ano, pode ser renovado por mais um ano, ele pode ser reeleito, aí um prazo máximo de dois anos e a estabilidade ainda vai até um ano após o final do mandato. Então, nesse caso, ele pode ter três anos. Exatamente, pode ter até três anos e um pouquinho mais, porque é desde o registro da candidatura, até ter a eleição tem algum tempo. Só que essa estabilidade é somente para os empregados, cipeiros, eleitos pelos empregados e não pela empresa, e não indicados pela empresa. Por quê, João? Porque o cipeiro, aquele empregado que está ali representando a CIPA, ele vai contestar o empregador sobre normas de saúde e segurança do trabalho, ele vai ser o fiscal da lei dentro do ambiente de trabalho. Então, ele vai ser aquele cara combativo. É como se tivesse um membro do Ministério Público do Trabalho dentro da empresa contestando, olha, aqui está faltando EPI, aqui essa máquina não está cumprindo as normas de segurança do trabalho. Então, para que ele não sofra represálias da empresa e do empregador, a lei garante essa estabilidade, ou seja, ele é cipeiro, ele pode contestar que ele não vai ser dispensado sem justa causa. Só que nesse caso, o telespectador, ele foi indicado pela empresa. E aí, nesse caso, infelizmente, você não tem estabilidade. É, bem, não tem. Bom, temos agora a pergunta do Matheus. Bom, Matheus, aqui depende da modalidade da rescisão. Eu vou falar aqui, João, as três principais, tá? Que é a dispensa sem justa causa, que é a mais comum, que é quando a empresa, sem justo motivo, ela decide rescindir o contrato com o empregado. Então, a empresa dispensa o empregado. Nesse caso, o empregado vai receber um aviso prévio, se a empresa não cumprir o prazo do aviso, tem que indenizar o valor de um salário, vai pagar o saldo de salário trabalhado, o décimo terceiro salário proporcional, férias vencidas, se tiver, e proporcionais, acrescidas de um terço, o empregado vai ter direito de sacar o FGTS, a empresa paga uma multa de 40% sobre o saldo total do FGTS, e o empregado ainda consegue encaminhar o benefício do seguro-desemprego, se ele cumprir os requisitos. Tem tempo mínimo de carência ali, para que ele consiga gozar do seguro-desemprego. Então, essas são as verbas de uma dispensa sem justa causa. Agora, quando é o inverso, ou seja, quando é o empregado que se demite, a gente até fala pediu demissão, mas na verdade não é um pedido, porque a empresa não tem que aceitar. Então, na verdade, é um ato demissional ali, o empregado comunica que está se demitindo, e aí, neste caso, João, e telespectadores, é o empregado que deve aviso prévio para a empresa. Então, nesse caso, ele tem que avisar a empresa com uma antecedência mínima de 30 dias, se não avisar, a empresa tem o direito de descontar o aviso prévio das verbas recisórias. E aí, o que ele vai receber de recisórias? Saldo de salário, décimo terceiro salário proporcional, férias vencidas e proporcionais, acrescidas de um terço, e aí ele não saca o FGTS, porque ele está se demitindo, e também não tem direito de receber o seguro-desemprego. E, por último, aqui eu trago a demissão por justa causa, que é quando o empregado comece uma falta grave, de modo a tornar insustentável a manutenção do vínculo de emprego, e a empresa rescinge por justa causa. Aí, na justa causa, João, é a pior das hipóteses para o empregado. Não saca FGTS, não encaminha seguro-desemprego, não recebe férias nem décimo terceiro proporcional, não recebe nem férias em décimo. Ele só vai receber, na justa causa, o saldo de salário, e se tiver férias vencidas, João. Se não, não vai receber nada. Nós temos aqui no nosso TRT 4, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, duas súmulas que garantem ao trabalhador o pagamento do décimo terceiro proporcional e das férias proporcionais no caso da justa causa. Porque, enfim, tem o fundamento que é uma verba constitucional, que todo empregado tem direito. Mas, fora daqui, a jurisprudência do TST, a doutrina majoritária, entende que o empregado, na justa causa, não tem direito a essas verbas. Somente o saldo de salário e férias vencidas, se tiver. Mas tem que ter um motivo muito forte, muito comprovado, né? Senão também não... Aí nós temos que olhar lá o artigo 482 da CLT, que traz um rol de faltas graves que o empregado pode cometer que justificariam a justa causa. Bom, o tempo passa voando aqui, ótimo os esclarecimentos do doutor Diego até o momento, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, já falei que era rapidinho, já estamos de volta. Lembrando sempre quem nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito do trabalho e o doutor Diego Paim aqui está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é do Igor. recebi uma advertência por escrito do meu gerente e me recusei a assinar. Ele disse que vai me demitir. Ele pode fazer isso só porque eu me recusei a assinar a advertência? Doutor Diego? Igor, se a empresa for te dispensar sem justa causa, teoricamente ela pode a qualquer momento, seja por motivo de não assinar a advertência ou enfim por N situações, é poder o diretivo do empregador rescindir o seu contrato desde que ele pague ali todas as suas verbas rescisórias decorrentes da dispensa sem justa causa. Agora, a advertência, o empregado pode se recusar a assinar? Pode. Às vezes até a advertência ela é indevida e aí o empregado ele pode assinar e colocar ali não concordo com a advertência, pode escrever e tem o direito ou ele pode se recusar a assinar. e aí neste caso o empregador o correto é chama dois outros funcionários como testemunha para assinarem no lugar daquele funcionário. Para quê? Para comprovar que ele recebeu a advertência. Agora, Igor, se o teu gerente ele quer te dar uma justa causa em razão disso, aí não me parece razoável, João. Porque a justa causa, a rescisão motivada por justa causa, ela tem que ocorrer quando o empregado comece uma falta grave prevista no artigo 482 da CLT. Essa falta grave tem que ser algo que torne sustentável a manutenção do vínculo de emprego. Então, o simples fato de você se negar a assinar uma advertência não é um motivo grave que justifique uma rescisão por justa causa. então, se isso acontecer eu aconselho que você procure um advogado trabalhista da sua confiança para questionar essa rescisão e buscar na justiça a reversão dessa rescisão para o justa causa. Diego, mas também os outros colegas dele podem também se recusar a assinar como testemunha. Não é obrigado também a assinar como testemunha. Fica a critéria de cada um. É que aí, João, pode ocorrer um ato de insubordinação, porque o empregador está dando uma ordem direta e, teoricamente, eu não vejo motivo para que eles se neguem a assinar como testemunhas porque eles só estão testemunhando que ele recebeu a advertência. Não está concordando nem discordando. Isso, não está concordando e nem discordando com o mérito da advertência. É só uma formalidade para comprovar que o empregado recebeu aquela advertência. Porque lá na frente, João, se ele reincidir numa falta no ambiente de trabalho, a empresa tem como comprovar que teve várias advertências aí sim para justificar uma justa causa. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, tenho mais de 60 anos e estou com uma ação na justiça do trabalho. Já faz três anos que eu tenho essa ação e me foi negada a preferência por idade para a primeira audiência, que agora foi marcada para abril do ano que vem. Um absurdo isso. Tem alguma coisa que eu possa fazer para antecipar essa audiência e pelo menos sonhar em receber o que eu tenho direito, cheguei a pensar em acionar a corredidoria do tribunal. Perfeito. Perfeito, João. Eu vou responder exatamente com o termo que ela usou na pergunta. É um absurdo isso. Existe lei federal, o Estatuto do Idoso prevê a preferência para quem tem mais de 60 anos e a super preferência para quem tem mais de 80 anos. É lei, a lei tem que ser cumprida. E não bastasse o Estatuto do Idoso prevê isso, o Código de Processo Civil também prevê isso, João. Então, se o juiz não está observando a legalidade, não está cumprindo o que a lei determina, você pode denunciar na corredidoria, pode entrar com o mandado de segurança, conforme for ali o caso, e buscar o seu direito, porque realmente o idoso tem essa preferência legal e o juiz tem que observar, João. Porque uma pessoa com mais de 60 anos, a gente sabe que processo via de regra demora. Sim. Se ele não tiver prioridade na tramitação do seu processo, provavelmente ele não vai nem ver o fim do processo. Então, tem essa prioridade e ela tem que ser cumprida. Mas, doutor Diego, essa primeira audiência na Justiça do Trabalho geralmente demora mesmo? Não. O que acontece? Principalmente depois da pandemia, João, muitos juízes não têm mais marcado aquela audiência inicial. Eles têm dispensado aquela audiência inicial só para ver se tem acordo ou não e para marcar as demais etapas do processo. Eles já têm recebido o processo, já dão prazo para a empresa apresentar defesa, depois o processo volta para o autor fazer a manifestação da defesa, que é a réplica, perícia contábil, perícia de insalubridade, e aí ele marca uma única audiência, que é para ouvir partes, testemunhas e encerra depois para a sentença. Mas, quando o juiz marca aquela audiência inicial, ela é breve. Entrou com o processo, logo em seguida, um, dois, três meses, o juiz já marca a audiência inicial para ver se tem acordo ou não, para ver se consegue finalizar o processo ali. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Ana. Desde a pandemia, eu tenho atuado em teletrabalho. Organizei a minha vida em função disso. Agora, o meu empregador disse que, a partir do ano que vem, todo mundo voltará para o presencial. Eu não teria direito a adquirir depois de tanto tempo de teletrabalho, doutor Diego? Olha, Ana, infelizmente, pela CLT, não. E aí, eu te convido a dar uma lida no artigo 75C da CLT. O que diz a João e telespectadores? Que o contrato de trabalho em regime de teletrabalho, que é o que nós chamamos de home office, ele tem que ser registrado em aditivo contratual, tem que ser por escrito e, se for alterar de presencial para o teletrabalho, a lei exige que tenha que ter mútuo consentimento, ou seja, a empresa e o empregado têm que concordar. Porém, quando é o inverso, João, a CLT nos diz que é poder diretivo do empregador fazer a alteração do teletrabalho para o regime presencial. Então, a empresa pode unilateralmente determinar que todos retornem para o presencial desde que ela respeite um prazo mínimo de 15 dias para essa transição, porque às vezes a pessoa, às vezes foi morar na praia para trabalhar de lá e tem que ter um prazo para voltar, então tem que ter um prazo de 15 dias, mas a lei garante que basta que a empresa determine o retorno para que eles retornem. Doutor Tiago, não parece que deveria ser o contrário? Pois é, João, eu questiono um pouco esse entendimento da lei, mas está escrito lá, o legislador pensou, a gente teve uma discussão toda e está lá, do teletrabalho para o presencial basta que a empresa determine, o contrário tem que ter mútuo acordo. Bom, temos agora a pergunta do Matias, o que pode ser entendido como saúde mental no trabalho, doutor Tiago? Puxa vida, João, sabe que eu dou aula na FMP, na pós-graduação e eu tenho uma cadeira toda que eu gravei sobre saúde mental do trabalhador, então são várias horas de aula que eu vou tentar resumir aqui em um minuto, tá? Então saúde mental do trabalhador é um estado de bem-estar emocional, físico, psicológico que garante ali ao trabalhador que ele mantenha um equilíbrio, João, entre a vida profissional e a vida pessoal, porque nem tudo é trabalho, né, João? E hoje o que acontece? Nós vivemos numa sociedade hiperconectada, a gente está sempre conectado, então é comum, não é normal, mas é comum, as pessoas saem do trabalho, vão para casa, mas continuam ali, grupo de WhatsApp da empresa, conversa com o cliente, né, então a gente acaba ficando hiperconectado e isso gera um desgaste mental muito grande, tanto que atualmente o Brasil é o segundo país com mais burnout no mundo, João, segundo país do burnout. A gente só perde para o Japão, lá no Japão tem a síndrome de Karoshi que gera altos índices de suicídio, altas cargas de trabalho, carga horária, então lá tem um índice altíssimo de burnout e o Brasil infelizmente também sofre com isso, então o que é importante as empresas observarem? é criar políticas de bem-estar social, apoio psicológico, manter uma cultura positiva dentro da empresa, ficar atenta aos sinais de alguns empregados que estão adoecendo mentalmente, tem que ficar atento, tem que auxiliá-los, oferecer apoio psicológico para que não aconteça isso e para que todos os trabalhadores tenham saúde mental. Sabe o que, às vezes, deve ser uma preocupação do empregador, porque o pessoal, para arrumar bons profissionais, é difícil, devem ter muitos profissionais disponíveis no mercado, tem, mas até achar a pessoa que se encaixe na empresa, até receber todo o treinamento para poder resercer aquela atividade, leva um tempo e alguns empresários deixam isso em segundo plano, essa questão dessa preocupação com a saúde mental e isso depois acaba perdendo bons profissionais por isso. Exatamente, João, lembrando que um profissional que está num bom estado de saúde mental, ele gera uma produtividade melhor para a empresa. Então, tem esse benefício, fora que a lei prevê que é obrigação de todo empregador zelar pelo bem-estar dos empregados, pela saúde e pela segurança no ambiente de trabalho. Esse é outro ponto, essa questão da produtividade. Uma pessoa que está bem, está feliz no trabalho, vai render, certamente, bem mais. Uma pessoa que está estressada, que está angustiada, certamente a produtividade dela, a entrega que ela vai ter para a empresa vai ser... A relação com os colegas, a relação com os clientes vai prejudicar, com certeza, a empresa. Bom, ótimos esclarecimentos, doutor Diego, que eu quero agradecer a sua participação, como sempre, e também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto